Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma Imbel M911 tiro prático, a famosa TP. Vamos lá, bom, essa arma aqui eu não tenho certeza, mas ela foi produzida pela Imbel, creio que no final da década de 80, década de 90. Quem tiver mais informações, coloca aí nos comentários, até porque para que eu possa passar para o proprietário que ele não soube me informar com detalhes. O que eu queria apresentar para vocês, vou tirar o carregador de arma, está ligado, ok. Essa arma é uma série especial, que ela foi feita para os atiradores de tiro prático, né. Então é a modelo 1911 A1, calibre 45 TP. E quais são os diferenciais aí que ela vem em relação a 1911 convencional, né, que ela vinha na época? Vinha com esse cão tipo combate, com esse beaver tail mais alongado, com a trava de segurança também um pouquinho mais alongada, e a trava de ferrolho, recartilhada, um pouquinho mais alongada, mas pouca coisa, e também com a luva do cano aqui cromada. E essas peças que eu mostrei cromadas, né. Alce massa fixa, carregador para 7 munições, no caso aqui específico, ela está com uma empunhadura combate, eu creio que não era a original, que ela não vinha assim. Quem souber aí, mais uma vez, peço para colocar nas descrições as informações, para que a gente possa saber um pouquinho mais dessa arma, né. No caso, a desmontagem de primeiro escalão é padrão, eu já tenho um vídeo aí da 1911A1, onde eu demonstro, então eu não vou fazer. Esse vídeo aí foi mais para apresentar para vocês aí, mais uma peça rara aí, da indústria nacional de armas, né. Uma arma bem robusta, ela pesa, com o carregador desmuniciado, 1,135 kg, tem 5 polegadas de cano, e tem um total de 22 centímetros, né. É uma arma de ação simples, se é preciso armar o cão antes do primeiro disparo, né. E o gatilho dela, perto das 1911, que vem hoje, original de fábrica, é bem macio. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. E reforço mais uma vez, quem tiver informações aí sobre essa arma, os anos que ela foi fabricada, sobre a empunhadura, coloca aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigado e tchau, tchau.